Estamos de volta com o Vale Urgente. Muito obrigado pela audiência, hein? E dá um toque pra você aqui que tá precisando de serviço pro seu carro e você não quer sair de casa por conta da pandemia, quer cuidar, né? E se cuidar também, fica tranquilo, viu? A Top Car tem aquele trabalho pra ir buscar aquele serviço, né? Especial. Vai buscar o carro na sua casa e leva pra Top Car, conserta e devolve na sua casa, você fica bem tranquilo, viu? E quem está ao vivo pra falar com a gente sobre o diferencial da Top Car é o Bruno Santos, consultor de vendas da Top Car. Bruno, fala pra gente aí. Ficou bonito aí o banner ali atrás, hein? Olha a Top Car, centro automotivo. Ficou bacana. Olá, Tony. Boa tarde a todos. É, então, só a Top Car, cuida do seu carro e da sua segurança com o sistema leve e traz. Você fica em casa, tranquilinho, a equipe busca, leva, realiza todo o serviço e sempre seguindo a risca as recomendações de segurança e saúde, Tony. Confira com a gente aqui a oferta desse mês, viu? Pneu aro 13, a partir de R$ 147,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 177,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 207,90. Pneu aro 16, a partir de R$ 237,90. E você paga tudo em 10 vezes sem juros ou no cartão de crédito, viu? Além disso, no mês de aniversário do Top Car, você aproveita os combos e kits especiais. Fala um pouquinho disso pra gente, Bruno. Caiu, Bruno? Não tem problema. Olha, o Mega Combo Top Car, avaliação de 30 itens de suspensão, mais rodízio, mais pneu, alinhamento em 3D, coisa pra caramba, viu? Por apenas R$ 39,90. É muito barato, gente. E ainda, a oferta em pastilha de freio, viu? As pastilhas do seu carro, precisam trocar? Pastilhas de freio e o kit revisão. Tudo aparece aqui pra você. Olha o kit, olha quanto custa isso aqui. R$ 49,90 só. Agende já o serviço através do telefone 0800-942-7800 ou pelo WhatsApp 1299613-5110, viu? E aproveite o sistema leve trás. Mês de aniversário Top Car, o maior, melhor e mais completo centro automotivo de São José dos Campos em região. Aproveite. O Bruno caiu hoje, mas amanhã ele tá firme aqui com a gente. Confira o que foi destaque na região do Vale Histórico com o nosso colaborador, Pare de Zanini. Alô, Pare de boa tarde. Boa tarde, Tony Brecht. A Polícia Militar recebeu informações que na Avenida Eugênio Borges, Vila Boca, em Lorena, um homem procurado foi abordado como uma mulher que estava em via pública e correu para dentro de sua residência. Ela foi acompanhada em instante que os policiais avessaram uma plantação de maconha. Na residência foi localizado um revólver calibre .38, municiado com seis munições intactas e R$ 665,00 em dinheiro. Ambos foram conduzidos para o plantão policial de Lorena. O homem permaneceu à disposição da justiça e a mulher foi liberada. Arma, maconha e dinheiro foram apreendidas. O policial de militares em patrulhamento preventivo pela rua Itabaiana, barro Itagaçaba, em Aparecida, deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Ao avistar a presença da viatura tentou fuga. Foi abordado. Em seu poder foi localizado um isqueiro papel seda R$ 58,00 em dinheiro. No local foi encontrado porções de maconha e cocaína. O criminoso já tinha antecedentes criminais por tráfico e permaneceu à disposição da justiça. Tô, né? Muito obrigado, Paredes Anini. Na última semana, moradores da região do Cajuru, eles pediram ajuda pra gente, porque olha a situação dos porcos aí. Isso é porcolino. É o cara que, pelo amor de Deus, né? Ele tira o lixo da casa dele e sai espalhando pela rua. Isso é estrada do Cajuru. O problema já foi resolvido. A prefeitura já foi lá, né? A regional da área já foi lá. O Oséias pediu pra limpar, deixar tudo limpinho, né? O Minoro, que é o secretário de manutenção da cidade. Mas é bom puxar a orelha dessas pessoas. Olha, você tem lixo na sua casa, tem o PEV pra jogar, tem outros lugares pra descartar isso. Então você é um verdadeiro imbecil, né? Você não está contribuindo pra que a sua cidade fique limpa. Então você, imbecil, não tem moral nenhuma pra cobrar da prefeitura, viu? Você tem que ver, gosta de viver no lixo. E os telespectadores mandam áudio pra cá reclamando desses caras lixo, né? Não é nem o cara, não é nem o lixo ali. O cara é um lixo que faz um negócio desse. Gostaria de saber quem é pra colocar aqui e falar, você é um lixo. Quer me processar? Você não precisa processar, mas você é o porco da cidade. É o que ajuda a sujar a cidade. Imbecil. Mostra aí. Ô, Tony Blade, boa tarde. Aqui é o Bruno do Sonho José dos Campos, Tony. Ô, Tony, vou fazer uma conscientização sobre o lixo nas ruas, Tony. O ser humano não adianta. A gente fala, 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 mas eles voltam a pôr lixo na rua de novo. Isso tem que ser muito divulgado, Tony. O ser humano aprender que lixo é no lixo. É muito feio, e o meio ambiente sofre com isso. As ruas cheias de lixo. Olha, você que reclama, você não tem direito a reclamar, sabe por quê? Você contribui pra que a cidade afunde. É isso que eu tenho que dizer aqui pra você. Não adianta você chegar, olha, Tony, que absurdo ali. Às vezes o próprio cara joga o lixo e depois ele reclama. Filho da mãe pra não falar outra coisa aqui, né? Você tira o cara da favela, mas você não tira a favela do cara. Essa é a pura realidade. Intervalo aí, eu volto já.